Na Bahia, quase 7 mil militares e agentes de saúde vão atuar no combate ao mosquito no Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. O repórter Paulo Lassalve tem os detalhes. Neste sábado, no Dia Nacional de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti, Salvador vai receber a visita do ministro da Saúde, Marcelo Castro. Na companhia do governador da Bahia, Rui Costa, o ministro vai percorrer residências em diferentes bairros da capital baiana para conscientizar a população sobre como evitar o Aedes aegypti. Existem evidências científicas que demonstram que, em mais de 60% dos casos, os focos do Aedes aegypti se encontram nas residências. E uma forma simples de evitar a proliferação do mosquito é não deixar água parada em casa, como, por exemplo, em vasos de plantas, caixas d'água destampadas e piscinas. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, também vai distribuir panfletos à população, mostrando como essas dicas podem ser colocadas em prática no dia a dia para combater o Aedes aegypti, que é responsável pela transmissão de três doenças, a dengue, a febre chikungunya e o vírus zika. E amanhã você acompanha ao vivo aqui na NBR, a partir das 8 da manhã, toda a cobertura do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero. Nossos repórteres estarão espalhados em todo o país, mostrando as ações de combate ao mosquito Aedes. Durante o dia, ao longo da nossa programação, a TV NBR vai mostrar a movimentação em todo o Brasil. Vale destacar que a ajuda de cada um é fundamental para acabar com o mosquito transmissor da dengue, febre chikungunya e zika vírus. Todo o conteúdo poderá ser enviado para 61 Brasília 9860 2590 ou pelas redes sociais no twitter.com.br tvnbr ou facebook.com.br tvnbr.